E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu vou trazer algumas dicas pra vocês hoje muita gente tem perguntado aí como que faz pra ter umas cebolinhas assim bem graúda, bem grossa né e o que a gente faz aqui, elas estão em jardineira né como que a gente conduz essas cebolinhas aqui pra ficar desse jeito galera, é super simples, eu vou passar o que eu faço aqui pra vocês olha só como é que tá, essas cebolinhas ó que bonita, a gente tá só com esses dois pés aqui na jardineira porque tinha outras coisas cultivando aqui do lado mas a gente acabou colhendo, era coentro e se não me engano tinha outra coisa aqui que eu não me lembro agora acho que era alface, alguma coisa do tipo mas então vamos lá, os cuidados básicos que a gente dá aqui essa espécie de cebolinha bom, então pra você aí que quer cultivar cebolinha né essa planta aí em casa ou no apartamento então você pode seguir as dicas aqui se você tiver alguma jardineira algum espacinho aí que caiba né, uma jardineira ou um vaso então vai ser o ideal já pra você poder cultivar e aí eu começo falando o seguinte a cebolinha né, a gente pode produzir elas, reproduzir elas aí de duas maneiras você pode fazer a semeadura né, direto no vasinho aqui ou pegar até copinho de café descartável fazer uns furinhos na base né, embaixo e colocar as sementes ali né, num substrato já preparado pra germinar pra você poder fazer a muda a mudinha pequena e depois você passar pra um local definitivo como essas jardineiras que eu fiz aqui ou você pode pegar aqueles talos de supermercado mesmo que vem enraizado aí e colocar pra enraizar e colocar na terra pra enraizar de novo ou até na água principalmente primeiramente né, pra desenvolver depois você passar pra um plantio definitivo então aqui pessoal, são praticamente quatro coisas que eu vou passar pra vocês aqui quatro dicas que a gente pode seguir aí na hora do cultivo da cebolinha em vaso né então o primeiro de tudo seria sobre o solo que a gente pode usar né no preparo do solo aí pra poder encher algum vaso na hora de você fazer o plantio a cebolinha não é tão exigente não é uma coisa tão ela é mais rústica então você pode preparar o solo com terra comum mesmo e outros itens que você pode misturar né na verdade aqui como que a gente preparou esse solo aqui fiz a mistura de terra comum com esterco de gado já olha só como é que tá tá bem aerado isso aqui tá bem fofa a terra com esterco de gado mas você também pode utilizar outros componentes aí como matéria orgânica que na verdade você pode usar o humus de minhoca que é uma boa opção em questão de proporções já já vou falar até as proporções que a gente pode utilizar aqui a cada duas medidas de terra comum você vai adicionar uma medida de esterco ou de humus fazer essa mistura é que eu não tenho os componentes aqui senão até mostrava o preparo mas você vai fazer a mistura deles até ficar homogêneo e na hora que tiver homogêneo você pode tudo igual né parecido aí você pode encher o seu vaso ou a sua jardineira e aí ó questão de ambientação como que a gente vai ambientar né qual que é o melhor local aí que você vai deixar essas plantas aí pra se desenvolver pessoal é sol pleno você pode deixar elas a sol pleno a cebolinha gosta de sol gosta de água são dois itens aí que são bem importantes né cruciais aí pro desenvolvimento da planta se você mora em apartamento e às vezes não tem essa disponibilidade aí de ambientar em um local que pegue o sol pleno aí sol direto aí o que que você vai fazer pessoal se você tiver algum espaço aí do seu apartamento ou até mesmo na sua casa se não pega o espaço é curto não pega sol direto você vai ambientar essa planta em algum local que pelo menos pegue umas quatro horinhas três a quatro horinhas diárias de sol diretamente na planta se você tiver um espacinho aí que você consiga deixar e pegue um pouquinho do sol né esse sol da manhã já era interessante mas se não também algum espaço aí que pelo menos elas peguem direto umas horas de sol aí agora aqui ó pessoal questão de regas ó como que deve ser feita as regas né da cebolinha galera são regas diárias a gente tem que fazer as regas diariamente principalmente se as mudas forem pequenas se você acabou de pegar uma planta pequena uma mudinha se você tá tirando do copinho lá como eu falei e vai passar pra um local definitivo então você tem que ter um um certo cuidado aí com a irrigação porque senão as plantas vão definhar né vão acabar você vai acabar perdendo o sol às vezes muito forte né a muda pequena então você tem que ter esse cuidado com a irrigação sempre tá irrigando mas via de regra são regas diárias que a gente tem que fazer nas nossas cebolinhas aí pro desenvolvimento bacana e por último aí que a gente pode falar sobre a adubação o que que você vai jogar nessa terra aqui o que que você vai colocar nessa terra pra que ela tenha um desenvolvimento legal também como eu falei no começo do vídeo você pode preparar a terra com esterco e humus de minhoca na hora do preparo desse solo pra encher o vaso se você utilizou por exemplo esterco na hora de preparar você pode vir com uma primeira adubação com humus de minhoca você vai dando uma intercalada procura não sempre usar os mesmos adubos assim se você conseguir intercalar isso é bacana existem outros adubos são inúmeros galera são várias as opções que a gente tem de adubos orgânicos e inorgânicos que você pode estar usando por exemplo você tem os NPKs você pode jogar aqui também uma opção de adubo orgânico que eu uso bastante e que galera é sensacional já usei na verdade nessa cebolinha aqui é o Bokashi sempre falo aqui nos vídeos eles são adubos orgânicos que contém vários itens são sensacionais para o desenvolvimento da planta e seguindo sempre as regras do fabricante você pode eles sempre vão indicar no rótulo aí no verso qual que é a dosagem de adubo que a gente tem que aplicar por vaso né dependendo do tamanho do seu vaso aí aí fica a critério de cada um olha só como é que está bonito hein galera já vou fazer o primeiro corte nelas aqui mas pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem quiser se inscrever no canal se inscreve aí no botão aqui embaixo a gente sempre vai estar trazendo novidades e eu vou colocar mais vídeos a respeito do cultivo de hortaliças em vaso então é tempero se você quer cultivar no seu apartamento na sua casa aí tem um espaço pequeno então fica ligado que vai sair mais vídeo novo aí eu vou mostrar os processos de como que a gente faz né pra montar esses vasos a escolha do vaso e tudo mais quem quiser comentar aí também se faz de algum jeito diferente se usa algum produto diferente comenta aqui embaixo deixa nos comentários que a gente vem responder nossas redes sociais aqui também e é isso pessoal grande abraço aí pra todo mundo espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e é isso fui e aí e aí Obrigado.